Legal, testando meu ringtone. Essa música é muito boa. Ah é, tem uma razão pra ele ser o Sir Elton John. Você não vira cavaleiro por escrever Wake Me Up Before You Go Go. Ah, uau, você vai descer pra tomar café? Mãe, eu já falei, eu tenho uma videoconferência com a NASA. Já disse pra não mexer. Ah, falou um grande senhor astronauta. Sim, por favor, ouça o grande senhor astronauta. Oi, bom dia. Oi, Howard, obrigado por acordar cedo. Sem problema, doutor Massimino. O pessoal aqui me chama de Mass. Mass? Que apelido legal, porque a força é igual a massa vezes a aceleração. Não, é só diminutivo de Massimino. Enfim, o planejamento dessa manhã é falar sobre o... Desculpa, meu telefone. O que é isso? É Rocket Man? É, é o meu ringtone. É a minha música preferida, Rocket Man. Howard, o seu sucrilho tá ficando empapado. Agora não. Quem era essa? A minha mãe, desculpa. Tudo bem, sucrilho. O que é isso? اشorio O que é isso? A gente passa tudo bem.